Fazer iogurte natural em casa é muito fácil e claro, fica mais gostoso e mais barato. É para sempre ter na geladeira. Bora para a cozinha? Para este preparo, vamos precisar apenas de leite integral e iogurte natural. As quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Todos os utensílios do preparo devem estar bem limpos e esterilizados. E eu já mostrei aqui no canal a melhor forma de fazer. Coloquei o leite na panela e vou deixar até quase ferver. E para isso eu vou mexendo sempre. Já desliguei e deixei o leite chegar a 45 graus. Se você tiver um termômetro aí na sua casa, é a hora de usar. Um termômetro de cozinha, claro. Se não tiver, mãos muito bem lavadas e higienizadas. Coloque o dedinho. Se você conseguir ficar por 10 segundos sem ficar desconfortável demais, está no ponto. Está ótimo. Acrescento o iogurte ao leite. Dou uma misturada. E vou deixar fermentar por 8 a 12 horas no forno. Para isso eu preciso de uma vasilha que conserve o calor. Então tampei a panela e brulho numa toalha de mesa mais grossinha. E já vai para o forno desligado. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Continuando na cozinha nas suas redes sociais. E clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Olha que textura linda que ficou. Exatamente como eu queria. Mas pode ficar ainda melhor. Transferir para o vidro que eu gosto de manter na geladeira. E é para lá que vai. Pelo menos 2 horas antes de servir. Se quiser, divida em vidros menores e bem fechados. Além de ficar bonitinho, é mais fácil pegar na geladeira e consumir. Depois deste tempo na geladeira, o iogurte fica ainda mais cremoso. Está lindo, não está? Estou colocando uma bela porção na tigela para mostrar para vocês e já servir. Sirva puro, com granola e geleia ou como você gostar. E até use como ingrediente. Garanto que este é um item que vai sair da sua lista de supermercado. Até a próxima. Tchau.